Salve salve amigo do canal, seja sempre muito bem vindo, desde já peço que se inscreva, curte e compartilha com seus amigos. É meus amigos, a bruxa tá solta. Policial traficante foi preso com muita cocaína no carro, saiba de tudo agora. Segundo informações, a polícia civil recebeu a informação, que um grupo de criminosos iria descer o morro com drogas no carro. Após a informação recebida, os agentes se dirigiram para o local para efetuar o cerco. Chegando na favela se iniciou um tiroteio. Os criminosos conseguiram se evadir, mas um carro suspeito foi abordado no interior da favela. E para surpresa dos agentes da lei, um ex-policial militar estava no veículo junto com um motorista de aplicativo. Ainda durante a revista foi encontrado com eles, mais de 200 frascos contendo cocaína. Ao revistar o porta-malas do veículo, foi encontrado mais drogas embaixo do step. O ex-policial juntamente com o motorista do carro, foram encaminhados para a delegacia. Onde foram autuados por tráfico de drogas, e poderão pegar até 15 anos de cadeia. O fato ocorreu em Angra dos Reis, na favela Santo Antônio, no centro da cidade. Reduto dominado pela facção criminosa, Comando Vermelho. Após puxar a ficha do policial, foi constatado que, o mesmo já tinha passagens por tráfico de drogas. Nosso trabalho depende de vocês. Curte e compartilhe com seus amigos. Não use drogas. Não se misture com criminosos. E passe bem longe das bocas de fumo. Até a próxima matéria.